Você sabia que Ross Ulbricht, que é justamente um dos pioneiros do uso do Bitcoin no mundo, ele está cumprindo prisão perpétua? Vamos entender exatamente o que está acontecendo. Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças. E deixa um like nesse vídeo para você mostrar para as plataformas que esse conteúdo é útil e assim você me ajuda bastante. Então a frase dele, O Bitcoin não tem ouvidos, o que dizemos não pode mudá-lo, salvo uma catástrofe que coloque em risco toda a sociedade. O Bitcoin continuará adicionando um bloco a cada 10 minutos para sempre. Esse é o ponto. Bom, e justamente essa frase aí é do Ross Ulbricht, que ele é justamente o criador da Silk Road. Ele está cumprindo prisão perpétua e ele foi um dos primeiros a utilizar o Bitcoin e também as criptomoedas. O que acontece é que essa Silk Road, na verdade, é um marketplace. É como se fosse uma espécie de mercado livre que funcionava com Bitcoin e lá se vendiam drogas, armas e vários outros objetos, vários outros serviços e objetos ilícitos. Então você já ouviu aquelas histórias macabras da Deep Web ou da Dark Web, enfim... Pois bem, tudo que há de ruim que realmente poderia ser vendido, normalmente foi vendido aí no Silk Road. E ele agora está aí cumprindo prisão perpétua, não vai pegar morte, mas ainda assim um dos pioneiros está preso. E esse tipo de coisa é algo que muitos utilizam para mostrar, tá vendo? Olha como o Bitcoin é moeda de bandido, como o Bitcoin é algo negativo. Tanto é que eu lembro que em 2017 havia um período em que nenhum investidor institucional e ninguém de grande relevância que fosse do mercado financeiro tradicional tinha coragem de falar a respeito do Bitcoin. Só quem falava de Bitcoin era justamente quem já trabalhava um pouco, ou mexia com o Bitcoin e normalmente não era uma pessoa relevante no mercado, como é o caso desse aqui que vos fala. Em 2017, eu já estava aí há dois anos, já tinha conhecido o Bitcoin há dois anos, já tinha ganho um pouco de dinheiro com isso. E o que acontece é, Bitcoin realmente é moeda de bandido? É óbvio que vocês sabem que não, você que está assistindo sabe que não, mas o que eu devo ressaltar é que ele já foi moeda de bandido. O Bitcoin, ele, em determinado período, se não me engano, 2010 para 2011, cerca de 80% de suas transações era destinada a atos ilícitos ou bens e serviços não registrados, não regulamentados, não autorizados, como por exemplo, dorgas, armas e várias outras coisas aí. Então, criou-se esse estigma em torno do Bitcoin, então, daí o CEO do, qual que é o banco mesmo? Lembrei aqui, o JP Morgan, o CEO do JP Morgan falou declaradamente que o Bitcoin era moeda de bandido, e no dia, pelo menos na mesma semana, a moeda chegou a cair praticamente 50%, e dentro da mesma semana chegou a dobrar de preço, ou seja, ela recuperou e ainda teve uma valorização de praticamente 100%, além do preço que ela já tinha. Mas não é totalmente infundado o depoimento que ele deu naquela época, porque sim, durante alguns anos, o Bitcoin era moeda de bandido, era moeda de bandidagem. Hoje, de acordo com o Departamento de Drogas dos Estados Unidos, a partir de 2011, mais ou menos, o Bitcoin, ele foi... Ele continua tendo atividades ilícitas, mas é inferior à proporção do dólar. Então, se o Bitcoin fosse negociado tanto quanto o dólar, proporcionalmente, o uso para atividades ilícitas era bem menor. Então, com isso, não é que o Bitcoin não seja... Aliás, não é 100% mentira que o Bitcoin é moeda de bandido. Hoje, ele não é, mas em determinado momento, ele já chegou a ser. E certas coisas, como o Ross Ubersh, ser um homem que trilhou esse caminho, que desenvolveu esse marketplace, ser um extremo maximalista do Bitcoin, isso é uma coisa que só corrobora para essa afirmativa antiga.